Fala bacharese do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Comentando Comentários, onde a gente lê aqui os comentários que vocês nos deixam aqui no nosso canal no YouTube Então se você está assistindo esse vídeo ou qualquer vídeo do Botequim Deixe seu comentário lá que a gente eventualmente pode ler e responder ou comentar o que você escreveu aqui Então começando com o Simple Man no podcast 23 do GP da Bélgica Ele responde o seguinte, ele comenta o seguinte O baque psicológico de Vettel, desde o GP da Alemanha do ano passado, ele não conseguiu mais se recuperar psicologicamente E após aquela punição ridícula contra ele no Canadá, esse ano agravou de vez sua situação psíquica Sei não se ele terá vontade de permanecer na categoria o ano que vem É difícil a gente falar em psicológico, não sei até que ponto isso... É difícil a gente analisar o psicológico de alguém, primeiro sem ser um profissional e estando de longe Só realmente estando lá para a gente saber Mas o que é inegável é que ele está pressionado por conta dos seus erros Por conta de estar na Ferrari, cuja pressão já é por si só maior do que em qualquer outra equipe Pela questão de que a Ferrari já está aí há 12 anos sem conquistar um título De que ele foi o piloto contratado ali a peso de ouro para tirar a Ferrari dessa fila E já está aí na sua quinta temporada e não consegue E agora com a chegada de um jovem, de um novo piloto, de um companheiro de equipe Que está o desafiando, o que não acontecia na época do Kimi Raikkonen Então obviamente que é porque a pressão é muito grande Mas eu também acho que tem alguma questão técnica ali nisso tudo De o Sebastian Vettel não estar conseguindo se adaptar a esse carro E realmente não conseguir extrair o melhor desempenho desse carro Não sei se é por conta do carro, por conta dos pneus, enfim Ao meu ver tem também uma questão técnica aí Que tem contribuído para essa má fase, vamos dizer assim Ou aquela coisa do Vettel não voltar a ser o Sebastian Vettel da época da Red Bull De brigar por vitórias e títulos Então essa é a minha opinião sobre isso Sobre a questão dele se aposentar ou não Então eu acho que não me surpreenderia se ele se aposentasse Mas eu não acho que isso vai acontecer Não acredito que isso vai acontecer Depois eu vou falar mais para frente sobre isso também O comentário aqui do William Schaeffer No vídeo do comentário do GP da Bélgica Que ele falou assim Will, penso igual a você sobre a ordem de equipe da Ferrari hoje E demais ordens em geral Mas pensando de outro modo Essa ordem não seria uma atitude humilde da Ferrari? Reconhecendo que seu desempenho na prova decaiu E que não teria chance de vitória Caso deixasse o fluxo natural acontecer Visto também o final da corrida Acho que eles pensaram mais em capitalizar o resultado Já que a fase não é das melhores Mesmo tendo dominado o fim de semana inteiro Para nós e para a corrida O legal seria ver a disputa sim Mas para eles já não sei Ótimo vídeo Primeiramente muito obrigado Pelo elogio Assim Como eu falei no podcast Eu até compreendo o motivo da Ferrari Que precisava vencer e tal E tudo mais O problema é que A gente está Eu falei Criando ali uma geração Pessoas que começam a achar Que é isso Esse tipo de coisa É normal É que por exemplo Quando você vê carros ali Ah As duas Renault Lá Sexto e sétimo lugares E O Ricardo está em sexto O Hockenberg está em sétimo O Hockenberg está mais rápido que o Ricardo E os dois vão chegar ali para uma briga Vem a ordem Não Não briguem Permaneçam assim Vamos pensar nos pontos para a equipe Então para mim isso não é corrida Para mim isso não é Não pode ser A gente não pode achar normal Esse tipo de coisa O que a gente quer ver É disputa na pista E a gente sempre fala O primeiro adversário de um piloto É o companheiro dele Então quando a gente vê dois companheiros De equipe brigando Pô é muito legal Porque são os dois com o mesmo carro Ou seja, a briga vai ser realmente ali no braço Então a gente não pode achar Achar isso normal E achar que isso é válido Assim O que é normal É o que a Toro Rosso fez ali na Hungria Deixar os dois pilotos brigarem Dividir em curva roda com roda É isso que a gente quer ver Então Eu não Eu até entendo os motivos Ah, não vem ser mãe desse ano Talvez é perder a vitória Só que eu achei totalmente desnecessário Essa ordem Porque A diferença do Leclerc Para o Vettel De desempenho Era muito grande Ou seja, o Leclerc Ele passaria de qualquer jeito Então se passaria de qualquer jeito Para que Dar uma ordem Deixa ele lá E passar Provavelmente o Vettel Nem ofereceria resistência Nem Tentaria se defender Então Para que Para que dar uma ordem Eu não consigo Concordar com isso O Bob CBX Hoje deu para ter certeza Que o Vettel Vai se aposentar No final da temporada De 2020 Vai ter Leclerc E Ricardo Na Ferrari Escreve aí Para me cobrar Em dezembro Vamos cobrar Está lido aqui O comentário Mas Voltando A questão do Vettel Se aposentar Não me surpreenderia Se isso acontecesse Mas eu não sei Também até que Não sei se De repente Eu acho que o Vettel Por mais que Não esteja Na sua melhor fase Eu acho que ele ainda É um piloto Que é desejado Por algumas equipes Então assim Para mim A única chance Do Vettel Se aposentar E tal Primeiro Se ele não tiver Chance Assento Em nenhuma Outra equipe Grande Como De repente Voltar para a Red Bull Mercedes Não sei Não acredito que não Mas Se ele Se realmente Ficar Claro Para a Ferrari Se a Ferrari Chegar Por exemplo Vamos supor O Leclerc Agora está com toda A moral do mundo Porque venceu A corrida na Bélgica Vamos imaginar Que o Leclerc Vença de novo Em Monza De forma contundente Caia nos braços Da torcida italiana E E aí Fique ali Muito claro Para a equipe Vettel A partir de agora O Leclerc Vai ser o primeiro piloto E você vai ter que Se prestar A esse mesmo papel Que você prestou Na Bélgica Para ele Aí eu acho Que o Vettel Talvez Poderia se aposentar Poderia não aceitar Porque Uma coisa É ele fazer isso Em uma corrida Numa situação Eventual De ele Ser o escudeiro Do Charles Leclerc Deixar o Leclerc Passar Segurar o Hamilton Outra coisa É ele fazer isso A temporada toda Ele correr Para fazer isso Então Se isso acontecer O que não é difícil Vamos falar Convenhamos Se o Leclerc De repente Vem sem Monza Isso é bem provável Que aconteça Então É possível Que o Vettel De repente Se aposente E o Carlos O Carlos Não O César Monteiro No vídeo Comentando Da semana passada Que eu falei Sobre Sobre o Senna Em 93 E ele responde O seguinte Para mim Está bem Mas Mesmo não tendo Condições claras De ser campeão Ele tinha uma motivação Chamada Alan Proust Por isso Eu acho Que ele conseguiu Tirar tudo Do carro Que na minha opinião Foi um dos melhores Que ele pilotou Com todos os recursos Eletrônicos Se a McLaren Tivesse fechado Com o motor Lamborghini Poderia ter sido Ainda melhor Já ouvi falar Que o motor Lamborghini V12 Era um segundo Mais rápido Que o Ford V8 Você poderia Nos falar Sobre esse motor Lamborghini Por que não foi utilizado Bom Quando a McLaren Encerrou A sua parceria Com a Honda Em 92 Acabou fechando Com a Ford Para a temporada De 93 Mas a Ford Também fornecia Motores para a B E o Honda Eles achou Não Precisamos De um outro motor Mais para focar Na McLaren E aí Tinha o motor Lamborghini Que naquela época Eles forneciam O motor Para a equipe La Russie Só que a ideia Era Desenvolver O motor Durante 93 Para que O motor Fosse utilizado Para a temporada De 94 Não era Para ser utilizado Já para 93 E foram feitos Os testes O Senna Fez teste O Mika Hakkinen Fez teste Em um dos testes Em Silverstone Realmente o Mika Hakkinen Virou 1 segundo E 2 Mais rápido Do que ele tinha Virado com o motor Ford Só que Entre Tantos Problemas Ali Alguns problemas Que aconteceram Teve o motor O motor Estourou Teve um estouro De motor Que até segundo as palavras Do Mika Hakkinen Foi o maior estouro De motor Que ele já sentiu Já viu na carreira dele Diz que Estourou literalmente Peças Do motor Passando pelo capacete Diz que abriu um buraco Ali no assoalho do carro Enfim Então a ideia Era desenvolver Esse motor Para 94 Só que chegou Em 94 A Peugeot Para a temporada De 94 A Peugeot Queria entrar na Fórmula 1 Para rivalizar Com a sua Rivalizar com a sua rival Rivalizar com a Renault Que também Uma outra fábrica francesa Que naquela época Tinha os melhores motores Da Fórmula 1 Então a Peugeot Queria entrar Na Fórmula 1 E obviamente Para entrar na Fórmula 1 Chegou lá Oferecendo um motor De graça Mais uma injeção De dinheiro Que fez com que O Ron Dennis Falar Opa Pô Equipe de fábrica Os caras tem Tem dinheiro Tem capacidade De desenvolver o motor É melhor Ir com a Peugeot Do que com a Lamborghini Então foi por esse motivo E o que acabou Se mostrando Não dando certo Com a McLaren Peugeot Foi Um fracasso Passou longe De brigar Por vitórias E títulos E tudo mais Tanto é que Que a partir Ali de 96 A McLaren Já fechou Com as Mercedes Com o motor Mercedes Ficando aí até 2014 2014 Exatamente O Theo Fernandes Quero sua opinião Você acha que Se o Rosberg Não tivesse parado Você acha que ele Poderia ser campeão Em 2017 18 19 Olha Eu acho que não Eu acho que Primeiro porque Assim A temporada de 2016 Falando do Rosberg Ele foi aquela temporada Que ele se focou Totalmente Que ele Digamos Abriu mão De repente Passar mais tempo Com a família Tudo para ficar Focado em estudar Em testar Enfim Ele focou Na disputa Com o Hamilton E ser campeão Em cima do Hamilton E o Hamilton Naquele momento Parecia que não Estava tão Focado quanto ele E aconteceu Que o Rosberg Conseguiu ser campeão Mesmo assim Com Ali na última Na última Corrida Mesmo assim Com uma dificuldade Com uma pressão No final E conseguiu ser campeão E eu Ao meu ver Acho que é bem Acho que é claro Para todo mundo Que o motivo do Rosberg Ter se aposentado É que Ele próprio Sabia Eu não vou conseguir Fazer isso de novo Não vou conseguir Ficar Me dedicar o tanto A isso Mais uma vez A ponto de derrotar O Hamilton de novo E fora E somado ao fato De que Essa derrota Para o Hamilton Opa Ligou um alerta ali Que desde então O Hamilton Ele sim Começou a ficar focado Ele sim começou Virou aí Esse Monstro Que ele é agora De que não comete erros De que focado 100% Em vencer campeonatos Então Talvez Poderia brigar Poderia Como brigou 2014 Como chegou a brigar Em 2015 Em alguns certos momentos Com certeza Faria mais Do que o Bottas Tem feito Mas acredito Que o resultado Seria o mesmo O Hamilton Seria campeão Ou talvez Ele tiraria pontos Do Hamilton E de repente O Vettel Poderia habilitar um título Ali 2017 Talvez Mas Tudo especulação Acredito Acredito que O Hamilton Seria campeão Com o Rosberg Da mesma maneira Então é isso Esses foram Os comentários De hoje Não se esqueça De se inscrever No canal De curtir o vídeo E também Se você gosta Do nosso trabalho E quiser participar Da nossa campanha De financiamento Contínuo e coletivo Apoiar o nosso canal Financeiramente É só entrar ali Em www.butiquingp.com.br Assine E você pode ali Contribuir Mensalmente com o canal E você será Adicionado Ao nosso grupo Do WhatsApp Exclusivo Dos assinantes Do Boutiquing Então é isso Não deixe de comentar Nesse e nos próximos vídeos E até o próximo Grande abraço a todos E até a próxima Tchau